Bom, hoje aconteceu uma coisa extremamente interessante, né, falar de FEG, né, daqui a pouco amanhã eu falo, vou ver certinho aí, algo de FEG aí pra trazer novidade pra vocês, mas uma coisa me chamou atenção, deixa eu só mutar o celular aí, para que não atrapalhe essa informação, Baby Doge aparecendo aqui, né, em destaque no BSC dali, aí vem descendo, vem descendo, vem descendo, 5 horas atrás, vem 6 horas, vem 6 horas, né, descendo mais um pouco, parece que não tem mais, mas 7 horas atrás, Baby Doge Coin aparecendo de novo, ué, vamos ver o que que tá acontecendo? Salve, salve, amigos da Cripto Moeda, Negrisco Cripto na Voz, sou editor do blog The Cripto News, e vamos com mais um conteúdo nota mil, Baby Doge Coin em destaque BSC dali, aí a gente traz essa sequência aí pra você, pra ver como anda o desempenho de Baby Doge Coin, se o token morrer, não vai mais aparecer lá, então se tá aparecendo, o token não morreu, tá em atividade, tá igual o vulcão, e a gente é bom, né, ver esses vídeos, pra poder saber se o token tá realizando ou não, pra lá, começando aqui de 7 horas atrás, né, parece que, principais projetos do BNB, do BNB, do alto rank, BNB, os principais projetos que entrou em destaque aí, né, do alto para o baixo, a gente tem Baby Doge Coin em primeiro lugar, a gente tem aí, Leonicor Swap, né, essas Swapzinha aí, sempre buscam destaquezinho, porque muita gente usa esse meio, pra poder fazer aí suas transferências e tudo mais, aquela coisa, e aquela taxazinha, vai trabalho no Tug internamente, né, uma Swapzinha, um negocinho bonitinho, então, a Swapzinha sempre dá um jeito, por isso que a gente vê também uma Pancake Swap aqui no meio, que muita gente usa também, né, meu amigo, Pitbull, entrando em destaque, evidência, muita gente achou que era Scanner, mas não é não, Pitbull aí lançou um projetinho maneiro aí, uma parceria, um negócio assim, que tá todo animado, Pitbull tá todo soltinho, Catcoin eu não confio muito, Zumbi nu aí e tal, entre outros tokens que o povo mais trabalha em dia a dia aí, Baby Doge Coin liderando, esse é o BSC dali, né, nem vi os comentários ali com todo o respeito, comentário positivo, né, vamos ver aqui, aqui fala mais do outro token aí, ó, Evil Reis, é inovação, porque está a um passo à frente, os outros ficaram para trás, Evil Reis está subvalorizando em relação a todos os outros aqui apresentados, é, rapaz, é, 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 mas Baby Doge Coin tem a torcida dele aí também na área aí, né, né, e a rapaziada tá com o nome Evil Reis, né, esse token aqui que eu tô vendo mesmo aparecendo em muitos tópicos, bom, vamos subir lá para o topo, no topo a gente vai ver novamente Baby Doge Coin em destaque, será que Evil Reis tá lá também? Baby Doge Coin, ó, chegando aqui, descendo um pouquinho, Baby Doge Coin na área, se Evil Reis tiver aí, Reis, Reis, mas parece que não tá, não, vamos ver aqui, porque aqui é o que? É meme, projetos mais negociados em meme, Coin, BNB, né, nas últimas 24 horas, Baby Doge Coin primeiro, normalmente, né, Flock até chegou um pouquinho perto, né, Flock Nu em segundo, aí a gente vê em outros aí, Yoshi, né, Vino, Quark, Zino, Kiba, Feg, ó, Feg aí, ó, Pule e Nu, Pule e Nu a lenda, entrou muito em destaque aí, aqui, três meses atrás, mas deu uma morrida, e Pitch, também, conseguindo o seu destaque aí entre a rapaziada, será o que que a gente vê um comentário bacana aqui, será que tem? Que fala de Kiba, voltando um pouquinho, vamos ver se tá falando coisa boa aqui, Kiba, Kiba, entre outras coisas, e só por isso mesmo, Kiba, torcida, né, torcida, né, que é rude, quem é rude, é rude, se estourar, é rude, mas fez ou tá aí por Baby Doge Coin, fez e tá em todo lugar, não adianta, hein, coisa boa, coisa boa também é o seu comentário, tamo junto, Bueira, um abraço pra Gonçalves, um abraço para Cripto na Lua, Anderson, tamo junto, junto a Dilson Silva, Jair, né, o PS, um abraço para Desenho, Célia também, e Paraíso PC, seu comentário é de extrema importância para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos, tamo junto, é nóis, um abraço, fui!